O líder do governo no Legislativo feirense, vereador Luiz Augusto de Jesus, recebeu com otimismo o anúncio da pré-candidatura do político José Ronaldo de Carvalho ao governo do Estado da Bahia, ocorrido na manhã do dia 7 de abril no Teatro da Câmara dos Dirigentes Logistas de Feira de Santana, CDL. Estamos aqui ao lado do vereador, líder do governo na Câmara, vereador Lulinha. Como o senhor vê esse novo momento aí da pré-candidatura do prefeito José Ronaldo ao governo do Estado da Bahia? Muito feliz com isso, né? José Ronaldo é um nome limpo, que não tem mancha nenhuma e com certeza, como gestor, é um bom administrador e com certeza vai ganhar a eleição para governador e fazer uma boa gestão na Bahia, que está precisando de homem igual José Ronaldo, a Semi Neto, que vai dar total apoio em Salvador. O grupo político de José Ronaldo, Feira de Santana, com certeza maciçamente vai votar e pedir os amigos para votar em José Ronaldo, para a gente eleger um governador que pense em Feira de Santana, que pense em Salvador, que pense no interior. Não só pensar em um local. Feira de Santana é esquecido pelos últimos governadores que aqui passaram, não fizeram nada por feira e com certeza José Ronaldo eleito governador vai continuar a transformação de Feira de Santana, realmente Feira de Santana vai virar realmente a presença do sertão.